Oi gente, hoje eu venho passando com a receita desse sabão super potente, super fácil de fazer, feito com a base que eu postei aqui no canal, tá? Eu já fiz a versão parecida dele, só que usando o sabão homo, tá? Hoje eu vou fazer a versão Ariel com alvejante também, tá bom? É uma receita diferente, mas me inspirei no homo, tá bom? Aqui gente, eu vou colocar dois potinhos desse de vênish em pó, tá? No homo eu usei sabão em pó, então caso você não tenha o vênish em pó e queira fazer ou com a barrinha, pode dissolver a barrinha, ou pode utilizar o sabão em pó mesmo, tá? Mas eu tô fazendo com o vênish em pó, e aí tô mostrando bem detalhado passo a passo, olha só como que ele vai estufando, tá? Então essa é a reação do vênish mesmo. Olha como vai engrossando, vai estufando, vai ficando uma espuma, tá? Tem que mexer até dissolver totalmente. Eu fui colocando água quente pra ele dissolver bem, tá? Até você perceber que não tem nada mais no fundo da bacia, tá bom? Perceba como estufou, gente. Então eu coloquei dois potinhos de vênish em pó e um litro de água fervendo, tá? E aí fui mexendo até ter certeza que dissolveu tudo. Quando ele ficou bem espumante assim, ó, então eu percebi que dissolveu realmente totalmente. E aí é hora de dar continuidade, tá? Eu vou acrescentar aqui um litro de base. Vocês podem utilizar qualquer base que eu já fiz aqui no canal. Qualquer uma. Tem base perfumada, base com homo, base de álcool, vários tipos. Então vocês podem usar qualquer base, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição qual base eu tô utilizando. E aí mexe bastante. Vocês vão perceber que na hora que coloca a base já começa a engrossar um pouquinho, né? Olha que lindo. Olha a quantidade de espuma devido à reação do vênish, tá? Mas eu acho que dá pra ver bem aqui na parte de baixo. Tá super transparente, tá bem bonito. Tô colocando aqui, gente, 250 ml de sabão líquido do mercado, tá bom? Eu comprei um similar ao Ariel, mais barato, mas ele é muito perfumado. Então se você tiver o Ariel e quiser multiplicar ele, pode fazer essa receita usando o Ariel. Eu tô usando um mais baratinho que eu tinha aqui, tá bom? Coloquei um pouquinho de corante só pra deixar uma cor mais bonita no vídeo, mas é opcional, tá? Se você tiver corante ou de outra cor e quiser colocar, fica à vontade. Gente, só esses três ingredientes. Ficou super bonito. Essa espuma, ela vai baixar, tá bom? Vocês viram a reação que deu, né? Então criou muita espuma. Olha como ele tá bem bonito. Agora eu vou deixar descansar e volto mostrando o resultado final, tá bom? Então só pra vocês verem bem como que ele já tava bem grossinho. Vou deixar descansando até o outro dia, tá? Aqui, gente, na verdade, dois dias depois. Eu não consegui gravar no dia seguinte. Então aqui tô mostrando dois dias depois o resultado final. Então ficou super bonito, tá bom? Eu utilizei um litro de base e um litro de água quente, tá? Então me rendeu dois litros com 200ml, né? 200 a 300ml de sabão líquido, você vai fazer dois litros de sabão maravilhoso, super, super econômico. Então se você tiver o Vanish, usa ele. Se só tiver a barrinha, é só ralar a barrinha e dissolver no litro de água. Se você não tiver, pode fazer com sabão em pó, tá? Eu vou deixar aqui abaixo na descrição o link da receita que eu me inspirei, né? Que também foram três ingredientes, mas com outros produtos, tá bom? Então vocês podem fazer de qualquer um dos dois jeitos, fica maravilhoso. Volto com outras receitas a partir da base, tá? Espero que vocês façam, que tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.